Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo aqui hoje eu vou te apresentar uma ferramenta incrível que sim, com certeza ela está nos top 10 ferramentas aqui desse canal essa ferramenta se chama Infinity Cop é um sistema de inteligência artificial que vai te ajudar a criar conteúdos automaticamente para suas publicações no Instagram, para os seus posts no seu blog para títulos de canal no YouTube, para vídeos, tudo galera uma inteligência artificial que vai te ajudar a criar conteúdos 100% com inteligência artificial não é aqueles sistemas que saem copiando texto da internet e criando composições textuais não, é literalmente inteligência artificial vou te apresentar nesse vídeo aqui também como você criar posts automaticamente criativos junto com o Canva e junto com a Infinity Cop eu nem acredito que estou, cheguei ao ponto de conseguir mostrar isso aqui para vocês porque eu acreditava que ainda era um pouco distante essa realidade mas a realidade da inteligência artificial chegou e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso primeiro vamos agora direto para a nossa tela estou aqui com o site do Infinity Cop aberto você vai entrar aí, infiniticop.ai que é de inteligência artificial e vamos dar só uma olhada aqui na primeira página para que vocês possam entender, tá certo? gerador de conteúdo inteligente faça sua produção de conteúdo decolar com inteligência artificial crie textos para posts, redes sociais, blogs, anúncios, sites e muito mais e lembrando que no final desse vídeo eu vou te dar um código meu para que você possa ter aí 20% de desconto para utilizar essa ferramenta, tá certo? então assiste o vídeo até o final mas bem simples, tá? bem simples de utilizar você vai ver com apenas um clique ganha superpoderes com a primeira IA especializada em geração de conteúdo original do Brasil galera, os textos são fidedignos realmente são textos que tem sentido não é nada avulso, tá? você vai se impressionar realmente então vamos lá, como a infiniticop funciona, né? a gente sabe como é difícil criar criativo o tempo inteiro e se tivesse um botão que facilitasse muito o seu trabalho como criar as copies perfeitas vamos lá olha a quantidade de item que tem aqui que você pode fazer com a infiniticop, tá? facebook, ads, até google ads, cara ele cria anúncios aqui, tá certo? quem pode utilizar, vocês vão ler isso daí tudo direitinho pra que vocês possam ver como realmente é boa essa ferramenta e antes de começar eu quero já te dizer aqui os planos e preços pra você ter uma noção, tá? você vai começar a sua conta de teste grátis e ela vai te dar alguns créditos e esses créditos já te permitem criar vários textos vários textos pra você realmente testar a plataforma e ver como ela é boa e mesmo que você goste você vai ver que aqui os planos são bem em conta, galera 500 créditos por mês apenas 49 reais por mês lembrando que esse vídeo não é um vídeo patrocinado de forma alguma da infiniticop é porque realmente funciona e vocês sabem que aqui a gente só mostra ferramentas que funcionam pro seu dia a dia e 500 créditos dá pra fazer muita coisa você vai ver exatamente isso mas antes de contratar qualquer plano aqui e com desconto porque você vai ter o meu código de cupom de desconto no final desse vídeo vamos aqui testar grátis, né? você vai clicar aqui nesse botãozinho azul aqui em cima testar grátis vai criar a sua continha aí tá? porque já tô logado aqui na minha vai clicar aí vai botar só o seu e-mail o seu senha ele vai fazer a confirmação por e-mail super simples e ele já vai abrir aí exatamente essa dashboard aqui pra vocês, tá? mas primeiro ele vai perguntar você é profissional liberal? agência? empresa? né? vou botar aqui que sou agência beleza já preenchi aqui meus dados minhas informações e ok primeira coisa que ele vai te dar aí esse guia rápido aí mas o guia rápido vai ser a gente então vamos lá lembrando que aqui, ó eu iniciei com 80 créditos, tá? esses créditos eu vou poder utilizar ele para a criação dos meus conteúdos automáticos então temos aqui alguns itens que são muito interessantes que são post para as redes sociais né quem mais aqui? que eu achei que é bem bacana bem legal que eu utilizei respostas social post curto também ideias para Tik Tok também é bem bacana palavras chaves também para a descrição youtube descrição posts para redes sociais que sem dúvidas que é o mais utilizado título de vídeo para youtube tem outro aqui de loja online que também é muito legal que ele cria as pessoas têm muita dificuldade de criar de produto né? texto de produto ideias de anúncios aqui para google ads facebook ads títulos para SEO também muito interessante essa ideia aqui cadê cara? deixa eu ver pronto descrição de produto é exatamente isso essa daqui também é muito interessante para quem tem e-commerce loja online quer criar aqueles textos de descrição que isso é super chato criar isso aqui você pode criar facilmente também vamos lá eu vou fazer duas opções eu vou criar posts para redes sociais e logo depois galera eu vou ensinar a fazer integração com o canva logo no final também posts para redes sociais vou colocar o item finalidade venda tem vários engajamentos institucional criativo tom de voz criativo formal informal amigável profissional tipo de texto você vai escolher longo ou curto aí vamos lá sobre o que é a sua a sua postagem vamos falar aqui sobre vamos ver tipos de luvas para vinhos mais apreciados do mundo vou falar sobre marketing digital para ver o que acontece e ação desejada vamos escrever aqui então coloquei aqui como sobre o que é a postagem criação de sites a importância de um site para empresas e a ação seria solicitar um orçamento vou criar aqui gerar conteúdo vamos ver o que ele vai dizer para gente texto longo a ideia é essa texto longo está processando olha que incrível vamos lá resultado você sabia que um site é extremamente importante para empresas pois é ele funciona como cartão de visitas na internet e além disso é uma ótima forma de gerar leads e fechar negócios mas como criar um site que traga resultados para a sua empresa é preciso investir em uma boa estratégia de marketing digital escolha uma boa agência para desenvolver o seu site e é claro cuidar da qualidade do seu conteúdo olha a fidelidade desse texto e o português show de bola certo isso é o mais importante olha isso olha o tanto de texto que ele me deu olha o tanto de texto tá eu não vou ler tudo mas observe que é perfeito e aí galera eu posso simplesmente clicar aqui em salvar os resultados tá e ele vai ficar aqui nos itens salvos porque se você não clicar em salvar você vai acabar gastando seus créditos observe que eu tinha 80 baixou para 74 e eu vou acabar perdendo esses créditos aí se eu conforme eu for salvando mais um texto aqui sabemos que o mundo digital está cada vez mais presente na vida das pessoas beleza aí eu salvo aqui ó beleza e ele vai ficar tudo aqui ou então eu posso simplesmente copiar jogar no bloco de notas entendeu e fazer o que eu quiser show olha isso tá essa é a nova internet criada pelos pelas né inteligências artificiais aí vamos lá eu posso também vir aqui no menu e e aqui mudar o tipo de produto tá eu fiz aqui um texto para a rede social um texto longo aí vamos lá vou fazer isso aqui descrição de produto que é bem interessante vamos dizer que eu queira vender um microfone tá eu vou dizer também que é gamers microfone para gamers pronto eu criei aqui um produto fictício que é o microfone voice 325x antes de eu te mostrar aqui o texto que esse sistema vai criar para vocês sobre produto olha aqui ó voice esse vídeo é patrocinado pelo voice a rede social nova do momento que está bombando você tem que entrar para o voice baixa o aplicativo para ios ou android vai lá agora na sua loja de aplicativos e baixa e crie o seu perfil lá galera tem as comunidades antigas do orkut você pode comentar em áudio o tema do dia em áudio fazer novos amigos adicionar pessoas seguir enviar mensagens privadas e muito mais então baixa aí agora o voice no seu celular conheça essa nova rede social e não se arrependa voltando vamos lá vou criar aqui o conteúdo gerar conteúdo agora olha isso microfone resistente o microfone voice é resistente ideal para gamers que procuram qualidade de áudio perfeita ele possui um ajuste de volume que permite ajustar a intensidade do som e ajuste de sintetizador que controla a qualidade do som além disso é livre de ruído proporcionando áudio cristalino olha o tanto de adjetivo que a IA criou e eu sequer falei e tem tudo a ver com o que eu botei aqui de objetividade tá certo olha o outro texto né estou empolgado que eu não estou falando errado microfone resistente o microfone voice é resistente pois foi projetado para durar ele é feito de material metálico e possui um cabo reforçado que garante maior durabilidade obviamente aqui pode ter alguma coisa que não tem muito a ver mas ele joga aqui além disso é sem oído para que você possa transmitir um som claro e sem interferências outro texto áudio perfeito com voice 325 você terá áudio perfeito seu ajuste de volume e sintetizador permite que você personalize seu som de acordo com as suas necessidades e por aí vai meus amigos por aí vai e ele vai criando aí os textos ideais vamos lá antes de eu partir aqui para a junção com o Canva e a gente possa criar posts automáticos eu vou te dar o meu código ou você usa esse código que está aparecendo na tela agora para vocês o código é o save20 você vai digitar ele aí tá certo save20 e vai ter 20% de desconto ou então simplesmente você vai na descrição desse vídeo ou nos comentários e clica lá no link que você vai ter 20% de desconto na sua assinatura do Infint Copy e isso você só encontra aqui no canal do Afonso Alcântara então vamos lá agora para o Canva tá que eu vou te mostrar uma funcionalidade muito interessante que é essa daqui estou com o meu Canva aberto aqui se você nunca utilizou o Canva vai no card aqui em cima desse vídeo e cria também a sua conta lá no Canva para que você possa a partir daí criar posts mais bonitos nessa ferramenta que hoje em dia é referência em desenvolvimento de layouts mas para quem já conhece vamos lá estou aqui no Canva e aqui tem o item redes sociais aqui na página inicial esse do coraçãozinho e aqui tem criação rápida você já viu isso pronto aqui também uma inteligência artificial que a gente vai unir a Infinity Copy tá a Infinity Copy vamos começar aqui eu tenho que selecionar pelo menos alguns modelos tá certo é Instagram Post post para Facebook post para LinkedIn e vou clicar aqui em continuar e nesse nesse lugar aqui eu posso simplesmente galera vim aqui no no Infinity Copy né vou copiar esse texto e vou jogar aqui ó tá no meu post tá aí vamos lá continuar aqui eu vou fazer o upload aqui da da marca vou dizer que é esse daí só para ilustrar aqui para vocês continuar tá é aqui tem uns tipos de templates divertido é elegante claro que não vai ficar assim fidedigno ainda muito perfeito porque essa ferramenta do campo aqui ainda está em desenvolvimento tá certo mas para quem não sabe criar nada de design já resolve muita coisa tá certo você vai clicar aqui em continuar escolhe aqui a paleta de cores que mais parece aí com a sua marca e tal tá fazer coisa acontecer e bota em concluir tá aí ó já criou aí alguns posts claro que essa ferramenta aqui do campo ainda de ar é muito fraquinha ainda mas funciona tá certo e aqui do e-fint topzera total e como vocês viram a ferramenta realmente que é incrível para criar conteúdos você que é design ou cria post para as redes sociais sabe o quanto isso é complicado e difícil às vezes tem dia que você está muito cansado não tem ideia para criar texto às vezes você também não tem um português tão bom para escrever assim como eu e acaba por errar ou falar coisas que não tem muito sentido o texto sem concordância e etc então essa ferramenta ajuda muito também nessa parte aí beleza espero que tenham gostado desse vídeo assista esses dois vídeos que estão aparecendo na sua tela e até a próxima galera